Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre dois assuntos aqui, que são coisas independentes, mas que tem um pano de fundo comum. Nós vamos falar sobre uma repórter conhecida do Globo, famosa ela, já participou de várias coisas, que estava numa favela lá no Guarujá, justamente tentando pegar algum absurdo na ação da PM ali no Guarujá. Não tem nada de errado no que ela está fazendo, tá, gente? Presta atenção. Na verdade, é algo muito saudável. É bom que os policiais saibam que estão sendo vigiados, que se fizerem alguma coisa errada, vai sair na televisão. Então o que ela está fazendo não tem nada de errado. Mas mostra como é que os jornais estão querendo pegar alguma coisa ali, né? E a outra coisa que a gente vai falar aqui também é sobre a suposta frente dos estados do Sul e Sudeste contra Norte e Nordeste do Zema, que é um absurdo. O Zema realmente propôs uma associação de estados do Sul e Sudeste, mas não contra ninguém, né? Para lutar pelos interesses dos próprios estados. Por que a imprensa colocou desse jeito, né? Vamos entender como é que está o desespero da esquerda já, sabendo que Lula não vai ser um candidato forte em 2026. Tarcísio e Zema são as principais preocupações deles. Essas notícias foram sugeridas por muito volume na sunga do Peter, o importante é que o amor venceu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar pelo primeiro assunto aqui, né? Vocês sabem, o Tarcísio lá em São Paulo está sendo muito bombardeado pela imprensa por questão dele ter feito uma operação, né? Teve um policial militar lá de São Paulo que foi morto no Guarujá com uma ação. A gente já falou sobre isso no outro vídeo e daí ele fez uma mega operação lá no Guarujá. Parece que nesse momento já tem 16 pessoas mortas, 10 pessoas presas, inclusive a pessoa que deu o tiro e mais um monte de gente ali no Guarujá. Eu já coloquei para vocês a minha preocupação com esse tipo de operação porque, de fato, existe um risco de você atingir pessoas que não são ligadas ao crime, que não são criminosos, né? Mas, aparentemente, até aqui a gente não tem informação nenhuma. Saiu a lista das pessoas que foram mortas pela PM e das seis pessoas identificadas, apenas uma não tinha nenhuma passagem pela polícia. Mas eu quero chamar a atenção de vocês de duas coisas. Primeiro, a pessoa não ter passagem pela polícia não quer dizer que ela não esteja fazendo parte de um bando de tráfico. Pode ser que a pessoa não tenha passagem pela polícia nenhuma, mas estava trabalhando para o tráfico de drogas, estava trabalhando para a máfia na região, né? Outra coisa é, o fato da pessoa ter passagem pela polícia não quer dizer que ela seja um criminoso, tá? A pessoa teve um problema na vida dela, pagou a pena, né? Foi para a cadeia, ficou um tempo na cadeia, saiu da cadeia e pronto. E depois foi trabalhar honestamente. Então, a pessoa ter uma passagem pela polícia não quer dizer que ela seja culpada, que ela possa ser morta pela polícia sem nenhum dano. Então, o problema central que a gente vai ficar sabendo mais adiante é se realmente houve resistência dessas pessoas contra a polícia. Temos que ver isso daí, é realmente importante. Eu não subscrevo essa ideia de que a polícia entrar atirando em todo mundo é legal, coisa e tal. Não, não acho isso. Acho que a polícia tem que ir contra os bandidos. O cara levantou arma contra a polícia, meu amigo? Pô, atira, não tem essa não. Autodefesa. Agora, tem que tomar cuidado para não exagerar nisso daí, né? Enfim, mas claramente a imprensa brasileira, os jornais aqui no Brasil, estão todos querendo colar no Tarcísio essa pecha de autoritário e coisa e tal. E tomara que consigam, sabe por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, a maior parte delas pensa como eu. Ou seja, pensa que direitos humanos é uma coisa importante, que você tem que realmente cuidar disso daí, não pode deixar sair atirando. O que eu falo sempre é que isso é um problema realmente, né? Você acha que a polícia pode chegar num lugar lá e sair atirando em todo mundo, daqui a pouco essa polícia vai fazer uma ação onde você mora e vai sair atirando em todo mundo e você vai estar no meio disso daí, mesmo que você não tenha culpa de nada? Não, isso é errado. Não pode. A polícia tem que ser controlada, né? A polícia já tem muito mais poder do que o cidadão normal, então é natural que ela seja contida. Mas eu mesmo reconheço que esse não é o pensamento geral da população. A maior parte das pessoas aqui no Brasil acha que o crime é uma coisa muito ruim, que justifica, inclusive, você abrandar esses controles sobre a polícia e coisa e tal. Então, esse pessoal aqui está fazendo essa propaganda toda do Tarcísio, dizendo que não, que o Tarcísio foi violento, que ele mandou a PM lá e sair matando todo mundo e coisa e tal, achando que estão queimando o filme do Tarcísio, quando, na verdade, estão fazendo propaganda pra ele. O pessoal se amarra nesse tipo de coisa, acha muito legal no final das contas. E eu entendo também por quê, tá? Porque é o que eu falo pra vocês, a pessoa que é roubada, a pessoa que sofre a violência dessas pessoas, e é principalmente o pessoal mais pobre que sofre na mão desse pessoal, acaba querendo dar o troco de alguma forma, né? Quem é rico não se importa com assalto. Se é roubado, você vai lá, ah, roubaram o seu celular, você vai lá e compra outro, não tem problema nenhum. Quem é pobre é que se ferra nessa coisa, porque tá pagando o celular em 16 prestação na Casa Bahia, aí que o cara fica puto, quer mesmo que a polícia entre lá no lugar, lá e dê tiro em todo mundo. Pois é, então, assim, eu acho que isso aqui é um problema. Agora, é lógico, a gente não pode excluir a possibilidade também de tentarem fazer algo ainda maior contra o Tarcísio, do tipo botar o STF pra proibir o Tarcísio de fazer coisas em São Paulo, não seria uma coisa totalmente fora de cogitação, né? O fato é, tá mais do que claro que a repórter, e de novo, não tem nada de errado na repórter de estar lá na favela, ela tava lá certamente fazendo a cobertura, que bom que tem repórter fazendo a cobertura ali. Acho que deveria fazer essa mesma cobertura lá na Bahia, porque a Bahia também teve uma operação policial recentemente que matou um monte de gente, e nem se fala nos jornais sobre se a polícia da Bahia matou inocente, matou gente culpada, eu acho que lá na Bahia tem que ver isso também, da mesma forma que eu acho um absurdo a polícia de São Paulo sair atirando em qualquer um, eu não tô dizendo que foi isso que aconteceu, eu tô dizendo que a gente tem que ter provas que essas pessoas foram, realmente resistiram, né, a ação da polícia. Lá na Bahia, da mesma forma também, tem que ter essa evidência, por que que não sai nada no jornal sobre o caso lá da Bahia, mas aqui de São Paulo, o pessoal da Globo mandou até repórter conhecida lá pra favela, pra registrar o que tá acontecendo e coisa e tal, né. O motivo disso é óbvio, vocês sabem, querem queimar o Tarcísio para 2026, né, tão queimando pelo lado errado, esse lado que eles tão fazendo aqui, eles tão fazendo propaganda pro Tarcísio. Mas vamos ver, né. E no mesmo caminho, aqui tá o, esse aqui foi o Carmelo Neto, o deputado que divulgou essa ação, né. E também do outro lado aqui, você tem o Zema, ele fez uma frente de estados do Sul e Sudeste, na verdade ele deu uma entrevista pro Estadão falando que ia fazer uma frente de Sul e Sudeste para lidar com os direitos dos estados do Sul e Sudeste. Por quê? O que que ele falou na entrevista aqui, né. Repara, essa manchete aqui foi alterada pelo Estadão, tá. A manchete original você consegue ler aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Nós queremos protagonismo político de Zema ao anunciar frente do Sul e Sudeste contra Nordeste. O que é um absurdo. Ele em momento algum falou que era contra o Nordeste essa fonte. Isso daqui é claramente o quê? O jornalista querendo dizer, tá vendo aí o Zema? Ele quer bater no Nordeste. Porque, vocês sabem, o Nordeste tem uma população importante no Brasil. O Zema, sendo candidato a presidente, ele vai ter que pedir voto no Nordeste. Já estão querendo queimar o filme dele agora lá com o Nordeste, né. Sendo que não tem motivo nenhum pra isso. O que que ele tá dizendo aqui? O que ele tá dizendo é que na reforma tributária agora, os estados do Nordeste montaram um grupo de lobby muito forte pra conseguir benefícios pra eles. É tão certo, sempre tem isso daí. Então, ele resolveu e criou essa frente Sul-Sudeste pra fazer lobby pelos interesses do Sul-Sudeste. Não é contra o Nordeste. É lobby de um lado, lobby do outro. Cada região faz o seu lobby pra conseguir o melhor apoio aí dentro da reforma tributária, né. Evidentemente que faz sentido. É até aquilo que eu falei pra vocês. É por isso que a gente vai se ferrar. Nós, indivíduos, vamos nos ferrar com essa reforma tributária. Porque tá todo mundo fazendo lobby lá em Brasília, cada um puxando a coisa pro seu lado, né. Indústria automobilística. Você acha que não tem lobby da indústria automobilística lá em Brasília nesse momento, tentando melhorar a reforma tributária pro lado deles? É lógico que tem. Ah, a frente das escolas, o pessoal do dono de escola. Tem um monte de gente lá em Brasília agora nesse momento e lobby pra puxar a reforma tributária cada um pro seu lado, né. Aí, ó. Os estados do Nordeste já tem lá o grupo deles. Agora o Sul e Sudeste que o Zema fez tem o grupo deles lá. Sabe quem é que não vai estar lá? Pois é, eu não vou estar lá porque eu não tenho grana pra estar lá. Você também não. Sabe quem é que vai se fuder nessa história? Todo mundo vai puxar pro seu lado. Vai sobrar o cu de quem pra entrar a piroca aqui. Vai sobrar o nosso, entendeu? É por isso que essa tal dessa reforma tributária vai ser uma bosta. Mas o ponto que eu quero fazer aqui nem é esse. É outro. Aqui repara como é que a imprensa já tá atuando contra o Tarcísio e contra o Zema, né. Eles estão preocupadíssimos com isso. Eles sabem que a esquerda tá muito frágil e vai perder força. Por quê? Porque o Lula tá fazendo um monte de merda. Vamos entrar numa recessão. A economia está uma bosta. Então eles sabem que vai chegar 2026 o Lula vai ter dificuldade de se reeleger. Eles não querem isso. Eles querem mais Lula. Eles querem Lula pra sempre. 30 anos de Lula. É o desejo dos comunistas aqui no Brasil, né. Enfim, prestem atenção nessas reportagens aqui. O quanto que esse pessoal força a barra pra um lado. O Zema nunca disse que era contra o Nordeste. Aí eles tiveram até que mudar a frase aqui, o título aqui, né. Ainda assim deram um jeito de falar que era a direita unida contra a esquerda. Indicando que talvez sul e sudeste fossem a direita e o Nordeste a esquerda. Também não tem nada a ver, né. Mas ele falou aqui realmente que quer a direita unida aqui, né. Enfim, só mostra o desespero desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.